Eu amarei Eu amarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu amarei Eu amarei No oceano do Espírito E ali adorarei Aleluia 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 Que me compreendeu Sem alguma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Bem homem, bem degoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Bem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito